Hoje é dia mundial do meio ambiente e da ecologia. Hoje é dia internacional do cacau. Hoje é dia de São Bonifácio. Um abraço para você que está acompanhando agora o nosso programa. Muito obrigado. Nós vamos debater vários assuntos, analisar a política da semana, os fatos nacionais. A próxima semana promete em nível nacional, porque a Câmara vai votar alguns pontos da reforma política que mexe com todo o Brasil. Nós vamos falar da posse do PSD, da criação do PL, do PROS, da não fusão PSB e PPS. Todos esses detalhes nós vamos tecer esses comentários com o experiente político, doutor Chagas Pérez, que é o convidado da sexta-feira. Que eu já abraço dentro do programa. Doutor, boa tarde. Mais uma sexta-feira. É um prazer enorme recebê-lo aqui, para a gente debater a semana política do município do Ipú, especialmente. Boa tarde, Hélio. Eu inicio meu botar achando que o Congresso Nacional está muito parecido com a Câmara Municipal de Ipú. Ô, bichos parecidos. Os dois. Nenhum serve para nada. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Jota López. Boa tarde, Adivani. Chico Zé. E a todos que nos escutam. Hélio, eu só queria chamar o pessoal do projeto, daquele projeto de irrigação, que eles chamam de projeto de criação de galinha. Para segunda-feira, estarem lá na Emates, para nós começarmos a fazer o financiamento da Caixa. Tem que todo mundo assinar, quem quiser, para eu poder levar para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil financiar em dez anos, a juros módicos de um convênio SDA e Fundação Banco do Brasil, para que esse projeto seja viabilizado no Ipú. Jota López, um abraço, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Boa tarde, doutor Chávez Pérez, Chico José, o Hélio López, o Jovem que aqui está, e todos os nossos ouvintes, internados e anunciantes. O Brasil, ao invés de reduzir o número de partidos, vai aumentar, né? Rapaz, quanto mais partido, mais moleque, mais ladrão aparece. Ao invés de tentar combater... Jota López, só te cortando. Eu sou mais educado mesmo. Rapaz, é interessante como a minoria, a minoria inteligente, vale milhões de vezes mais que a maioria burra. Então, não, se a gente tem alguma coisa, porque vocês dois são envolvidos disso, e o doutor Chávez não pode fugir desse tema, que é do centro da profissão dele, que é meio ambiente, meio ambiente. É da minha formação. Tem alguma coisa para ser comemorada aqui no Ipú? Tem não, né, doutor Chávez? Tem para ser lamentada, né? Lamentada tem, foi o que eu falei de manhã. Nós não temos nada para comemorar, se não a lamentar, cobrar, porque as autoridades, o doutor Chávez, eu digo sempre, o IBAMA e a CEMAS, principalmente, são os órgãos mais, a nível nacional, o IBAMA e o estadual é a CEMAS, elas são órgãos arrecadadoras de impostos. Então, aí, para cobrar... o cara pagando imposto pode derrubar a Amazônia inteira. O que querem é simplesmente achar um pouco o que a população já paga de imposto, então, cobrou, paga o imposto pode derrubar tudo. E o meio ambiente está sendo degradado. O meio ambiente estão derrubando encostas de pé de serra, estão fazendo casas dentro das lojas da serra, estão ocupando locais altamente arriscados. Depois, quando vem um acidente, vão dizer que é culpa, que é caxica, não sei o quê. Estão barrando águas, os mananciais estão sendo barrados. Estão fazendo casas com os muros dentro dos riachos. E o IBAMA concede, dá licença e acabou. A CEMAS também. Aí, depois, quando vem a desgraça, quando vai, vem não, quando vai a desgraça para cima de quem desobedeceu, aí vai dizer, foi castigo, foi isso aqui, não foi castigo não, meu amigo. Você, quando sobe num posto de alta tensão e pega no filho, você dá certeza que vai se lascar. Não é castigo você fazer um negócio desse. Agora, não tem santo no mundo que faça um milagre de você pegar no filho de alta tensão e você não ser electrocutado. A mesma coisa, você agredir a natureza hoje, mas depois acumula-se aquela agressão durante dezenas de anos, muitas vezes. E aí, quando a natureza devolve, ela vem numa devasta tremenda. Vem em forma de tsunami, vem em forma de vendaval, vem em forma de tornado, vem em forma de inverno, de seca, como está acontecendo agora aqui. Tudo isso, meu amigo, e isso sem imaginar, sem levar em conta o que a natureza devolve em forma de chuva ácida em cima da população, doenças que são causadas, doenças respiratórias, doenças da pele, muitas vezes são causadas por micropartículas que a natureza devolve em virtude de tanta queimada e tanto poluente ao grande da atmosfera. Isso não se dá em consideração, então, infelizmente, quem tem consciência, paga inocente. E os verdadeiros agressores, aquele que destrói a fauna ou a flora, porque é uma profissão que devia ser execrada do Brasil, é caçador. Pegou o caçador pegando animal para vender, leva para a cadeia de fuzilamento. Pegou o negro com um gaiolo no meio da rua, dá-lhe uma pisa de chicote no meio da rua e leva para a cadeia, passa uns três meses preso comendo sal. Era desse jeito. Porque se ou faz desse jeito, ou então a natureza vai pifar. E com ela, todos nós vamos abaixo também, porque a natureza é a nossa base de sustentação. Sem ela, ninguém vale coisa nenhuma. Jala Lopes, para você ver, como o secretariado do IPU não tem nenhum apoio nem ouvido. Porque eu não acredito que o Monteiro, que está lá como secretário, está como secretário do meio ambiente, segundo me disseram, ele tem uma formação e tem a obrigação de saber, como técnico, o que é uma poda. O que é uma poda, que é uma poda justificável, uma poda para não matar, porque ele tem a obrigação de saber quando a planta tem o estado reversível e irreversível, certo? Irreversível de uma planta. E eu tenho certeza que o Monteiro não é louco para mandar fazer essas podas aqui, porque isso aqui não é poda não. Isso aqui é um corte. É um corte radical das plantas, que não deixa um ramo, não deixa uma folha, não deixa nada. Então, ali, o processo fotossintético vai ser feito só pelas raízes, que acontece de qualquer maneira, e pelos estômatos, que ficam também na casca, como a gente chama, né? Que é bem mais reduzido. Muito, muito, porque, na verdade, a parte respiratória, que absorve o CO2 do ar e libera o oxigênio para nós, são as folhas, são os estômatos existentes nas folhas. As folhas têm um papel de 80 ou 90%, não lembro bem aqui o percentual, de processo fotossintético. Então, o cara cefa, acaba esse processo. Doce. É doce. Então, eu acredito, porque eu sei que o Monteiro é um rapaz capacitado, certo? Ele é um cara preparado, ele fez uma escola muito bem, e ele sabe que aquilo ali é errado. Mas o que é que pode fazer? O prefeito manda cortar, corta. Isso aí, rapaz, você vê o grau de subserviência de um secretariado de um município como o Ipú. Eu jamais seria secretário num município para eu, pelo menos tecnicamente, me justificar. Jamais. Eu posso entrar nessa conversa aí? Pode, claro. Não pode, não deve. Olha, você citou o nome do Monteiro, entrei nessa questão meio ambiente. Eu queria ouvir a opinião do doutor Chagas Pérez, do Jota Lopes, do Chico Zé. Eu vou abraçar agora. Tudo bem, Chico Zé, contigo, rapaz? Está bem? Está de amarelão, não é? Tudo bem, meu irmão. Grande abraço a você. Você é amarelão que sempre prestou. Esse amarelão é diferente. Se tudo amarelão fosse com o José, aí o Brasil estava perdido total. Que isso, rapaz. Você é meu opositor, né? Aprecou, rapaz. Abraço a todos aqui da equipe. Cafézinho. Vai estar de uma galinhazinha caipira. oferta do empresário Zé Maurício, do Eduardo Zé Maurício, vereador Eduardo Zé Maurício. O Zé Maurício vai dar um peru. É a primeira praga que eu vejo na minha vida que é positiva. Mas aí eu queria entrar nessa questão Monteiro e Carlinho da Vaz. Foi uma polêmica levantada pelo Cléber Teixeira. Inclusive ele está utilizando o áudio dos Trapalhões. Muito boa a participação do Cléber, né? Aquela quando ele entra com o áudio dos Trapalhões é quando ele diz que é uma atrapalhada. Que é uma atrapalhada. Trapalhões, né? Aí quando acontece uma atrapalhada, ele põe o áudio dos Trapalhões. É, é... E eu pergunto o seguinte. Ficou assim um pouco sem, sem... Sem a gente entender. Será que o Monteiro não está desempenhando um bom trabalho na secretaria? Porque o Carlinho disse o seguinte. Você nem se me perguntar que eu já entendi. Eu vou pra lá porque eu vou ser voluntário. Eu vou pra lá porque eu vou ser voluntário. E vou tomar conta aqui. Que voluntário? O Carlinho tem nada de voluntário. O vereador tem nada de voluntário. Eu convivi com esse pessoal. Não existe isso não, Helio. Eu sou fula da vida com esse tipo de demagogia barata. Certo? O que existe aí é uma desvalorização do profissional. Tu quer ver? Doutor Helio, Helio Freitas, engenheiro civil. O que é que o Helio é? Um funcionário. E quem é que é o secretário? É meu primo, gente boa. Mas qual é a formação pra ser secretário? Quando lá tem o Helio. Quando lá tem outras pessoas. Então, meu amigo, essa administração que está aí, está mutando o pessoal. Desculpe aí, eu gosto de falar o que eu digo com o meu coração. O pessoal que não tem nenhuma formação técnica pra poder manusear, poder mandar. Faz aqui que quem manda sou eu. E ficou muito claro. Ó, está aí o Monteiro. Uso o nome das ordens. Está aí o Monteiro, que é um técnico, é um agrônomo respeitado, um grande projetista. Certo? Eu conheço o Monteiro, conheço a formação do Monteiro e sei que o Monteiro é um cara competente. Agora, tem voto? Tem não. Não tem voto, não tem valor pra esse povo. Entendeu? Não tem valor pra esse povo. E o que é que acontece? O Helio. O Helio não tem um valorzinho porque a família é uma família grande e tem uns votos. Ele não pode chegar e tirar um cara lá dos tributos, não sei o que, e não mexer em alguma coisa. Mas, é vergonhoso pra uma administração que tem um técnico, tem um engenheiro civil como o doutor Helio. Eu convivi um pouco com o doutor Helio e sei da seriedade do doutor Helio, certo? Sei da seriedade. Eu mesmo fui lá algumas vezes pedir assinatura de ART e ele não me deu porque, na verdade, já não tinha mais vagas, mas eu não pedia nada de escandaloso, certo? Então, eu conheço. Tá aí ele, tá aí o Monteiro, tá aí o Carlinho, tá aí o Gilvão. Isso aí é um retrato, Helio, da atual administração. Da atual administração, esse é o mais fiel retrato dela. Ela é realmente ditatorial. Ela é quem dita. Lá o gestor é um ditadorzão, certo? Até o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de se apresentar, é de um ditador. Não traduz, é de um ditador. Então, meu amigo, o que é que nós vamos discutir? Discutir uma formação do Monteiro, uma formação técnica do Monteiro. Agora, se você falasse em política, eu sou mais um Carlinho. Mais técnica, eu sou Monteiro, milhões de vezes um Monteiro. Uma administração, se você falasse em Gilvão e doutor Helio, se você viesse falar em puxa-saquismo, era o Gilvão. Mas, para falar em técnico, eu sou o doutor Helio. E o Gilvão é meu primo, certo? É meu primo. Então, não tem. Eu não quero aqui menosprezar, dizer, ah, porque não sei o quê, não tem formação. Não, porque tem muita gente que nem é formado, não tem de superior, e é melhor que alguém que tem de superior. Mas, nesse caso aí, não há como comparar, nenhum e nenhum outro. Então, como é que vai haver? Como é que vai haver, Helio, uma comparação de meio ambiente, quando tu tem lá o Monteiro, tira o Monteiro e bota o Carlinho? Se o Monteiro não está realizando uma boa gestão, é porque não dão apoio. É porque o Monteiro não tem voto. Se ele tivesse voto, podia chegar lá e falar grosso. Aí, me diz uma coisa. Será que meio ambiente, Jota Lopes, é ajeitar uma praça? Será que meio ambiente é enfeitar uma praça e... Será que é isso? É muito mais do que isso. É muito... Isso aí é apenas uma gota d'água no mar. Uma gota d'água. Então, isso é falo de visão. Falo de visão. Eu vejo, já vi a imprensa, me desculpe aí a imprensa, os amigos da imprensa, que eu respeito demais. Mas, aí, você viu que a praça da igrejinha foi botada isso, a praça da rodoviária. E o resto? E o resto? Cadê o meio ambiente? Cadê o riacho impulsado? O que foi que fizeram pelo riacho impulsado? Realmente, isso aí ficou esquecido. Cadê o... Tem que ter um projeto na base, na criança, né? Que é o meio ambiente, Hélio. Você se confunde. O meio ambiente vem desde o preparo do solo. É uma coisa muito importante. Você vê que você cava um buraco, tira um monte de areia. Quando você volta essa areia, um monte de solo, areia, o que quiser, esse mesmo material para o buraco, não tapa mais o buraco. Não tapa mais o buraco. E se você botar água, aí é que não tapa mesmo. Né? Tá, meu amigo. Não pode comparar. Eu acho que isso é uma... Tem pergunta para você no ar, doutor. Uma administração incompetente, que eu não gosto nem de falar dela, que cada vez que eu falo, eu me magoo e magoo isso também. Alô, boa tarde, dona Raimundo. Boa tarde. A senhora está no ar. Ele está no ar. E o ar, dona Raimundo. É porque, sim, é porque eu só queria fazer uma perguntazinha, o doutor Chagheri. Passa duas, só uma eu fico escateado. Você tem alguma informação de se vai sair a se prestação no mês de julho? É assim, dona Raimundo, deixa eu liberar a senhora. Já foi liberado para ser feito os laudos de 60, se eu não me engano, 60 produtores aqui no IPU. Depois de ser feita essa vistoria e for dada a perda acima de 50%, o governo federal irá liberar esses laudos. Depende do pessoal que está fazendo essas vistoria, que é o doutor Cícero Gerônimo, aqui do IPU. Então, o doutor Cícero está fazendo essas vistoria para mandar os laudos e logo que mande, porque houve uma perda muito grande esse ano, mais do que o ano passado, eu acredito que ele vai, como ele deu o peso o ano passado esse ano, que ele vai dar mesmo, porque foi maior, a seca foi maior. Então, logo que ele mande para lá, será liberado o garantia safra do IPU. Muito embora que o IPU esteja já em estado de emergência, a nível nacional. O IPU e mais 25 municípios. Então, acho que no mais tardar julho, julho, agosto, vocês estarão recebendo garantia safra. Isso foi o que o doutor Luciano me disse e o doutor Zitney me disseram. Então, depende. Vamos apressar que o doutor Cícero, logo que ele mande esses laudos, será liberado o garantia safra de vocês, certo? E também outra coisa, quando está em estado de emergência, deverão receber o pessoal que não foi selecionado no garantia safra, o bolso de tiagem de 80 reais. Muito provavelmente eles irão receber, certo? Pois está bom, pois tudo está bom para você aí, Deus abençoe cada um que está aí na rádio regional, que é uma posição especial, um programa muito especial para nós todos os dias, né, nós não fomos, né, um dia. Principalmente sexta-feira, já dorme. É, já que anda, estou de bola hoje. Pois está bom, pois fica com Deus. Um abraço, eu que agradeço. Doutor Chagos, vamos tratar o assunto. Pronto, prefeito do Ipú foi a Brasília e junto ele levou alguns vereadores. E a surpresa, eu não sei se foi um progresso, é, está sendo um progresso político do Ipú, foi a ida do vereador Hilton Belém, foi com os demais vereadores. E, com certeza, uma ida do vereador, da oposição, é, desperta no Ipú, que tem essa característica de lado A e lado B, desperta uma certa desconfiança. Mas, no retorno do Hilton Belém, ele esteve aqui fazendo relatório, no programa do Adriano Pereira, e demonstrou que é um parlamentar que tem um posicionamento, posicionamento de oposição, um parlamentar que não é aquele opositor ferrênio, mas é um opositor parecido com o estilo do Ivo Souza de Oliveira, um opositor moderado, mas tem um posicionamento. Essa ida do Hilton Belém demonstra que a política do Ipú está tomando-se um novo rumo, crescendo, ou o Hilton aproveitou uma oportunidade para conhecer a capital federal? Eu acho que ele já conhece, ele tem familiarizado, muita gente lá. Penso eu que o Hilton já já conhece lá. Mas não é assim não, olha, eu me lembrei aqui, estou falando aqui, eu me transportei quando eu fui vereador contra o Zezé. E nós fomos lá para Luiz Corria, num passeio pago pela Câmara, a gente aspa, né? Pela Câmara, o presidente era o Jorge Filho, na época eu fui, e no entanto não houve nada, quando o cara é sério, não precisa disso, não houve nem conversa política. O Zezé ficou na dele lá, eu fiquei na minha, nós conversamos, brincamos, porque eu sempre conversava com o Zezé, afora política, ninguém falava em política, conversava em gado, essas coisas, que ele era pecuarista, eu também na época era, ainda hoje, na minha mesa também, não houve nada. A mesma coisa com o Hilton, o que existe muito é pensamentos que o cara fica, isso divido... Mas numa viagem dessa não vai existir? Não rola não, rola não, tem o seguinte... Não há sédio não? Prefeito é bicho orgulhoso, velho. Conviver com o prefeito, já convivi. Prefeito, ele quer que o vereador se chegue a ele, e não ele chegar ao vereador, a não ser quando tem um intermediário. O intermediário fica puxando, hostigando, não sei o quê. Mas ele mesmo ir, olha, ele mesmo, Sérgio Rufino, ir ao Hilton Belém, eu acho muito difícil. E o Hilton tem caráter, tem dignidade. E mais outra coisa, você vê o seguinte, quem é que vai sair, numa época de queimação de um prefeito desse aí, sair de uma situação boa, que tem uma reeleição tranquila, que o Hilton tem hoje, né? O Hilton tem isso hoje, para ir para uma ala que ele fosse e acabava de novo. Só se fosse por muito dinheiro, se ele fosse logo, tivesse as intenções de ganhar dinheiro na política, e ia e se fazia de uma vez. Mas, do contrário, eu acho que ele não iria. Outra coisa, deixa eu falar aqui uma coisa de política. Política, ela é do momento. Política, a gente conversa em termos de futuro, a gente conversa do passado, comenta, analisa, mas ela não é. Você quer ver? Um dia eu te passei até um WhatsApp, dizendo assim, Hélio, diz para o KT, que isso ainda é primeiro turno, poderá haver mudança no Senado, está lembrado? Estou lembrado. E, o que é que acontece? Tudo que foi votado, está muito, muito capaz de, de nada valer nada, porque o Renan Calheira quer mudar. E ele é o presidente do Senado. Então, se ele mudar, volta de novo, para ser votado, volta para a discussão e depois não vai para nada da presidente. Então, o Brasil, em política, ninguém pode prever o amanhã. O amanhã, para nós, é muito obscuro. Num país de primeiro mundo, em que a gente conhece a visão de cada administrador, é fácil se prever. Aí não precisa ser nem um adivinhão. Mas aqui no Brasil, a gente fica chutando para ver se dá certo. É chutando na trave. Quem tem mais diferença é chutando na trave. Do contrário, não, não pode ter ver, ó. Eu falava aqui, semana passada, na Corrinha, que a Corrinha deveria ser candidata. Hoje, eu já falo que a Corrinha tem tudo para se juntar a nós. Por quê? Quem é o deputado estadual da Corrinha? É do Aguiar. Pronto, lá de Itauá. Prêmio legítimo do Domingos Filho. apoiado pelo Domingos Filho, lá na região, era o deputado estadual do Domingos Filho. Está certo? Não, primo da mulher, uma coisa assim. Então, ele é o deputado do Domingos Filho. Do Domingos Filho. Deputado estadual, não era o Serra Guiá, não. Aqui foi o Serra Guiá, mas, no Estado, como um todo, era o... o ex-prefeito de Itauá, apoiado também por ele, certo? Que a mulher assumiu, ganhou a eleição, não disputando contra ele, porque ele foi decente, não concorreu com ela, e junto, estão juntos lá. E a Corrinha votou em quem? Nele. Então, hoje, de quem é o partido da Corrinha hoje? É da mulher do Domingos Filho. Então, existe tudo para haver um elo aqui entre Corrinha, e nós, nosso grupo. Por conta disso, você vê que umas coisas mudam. Mudam. E eu concordo muito com o Kleber, quando ele disse também que, nessa vertente aí, uma outra, eu não diria nem que se fortaleceu, que já é fortalecida, ela se fortaleceu mais ainda em termos de partidário, que foi o Domingos Filho para chegar algum vez do Estado. Ou então, o Domingos Neto para chegar ao senador, a senadoria do país. Certo? Ele mostrou-se agora um grupo muito forte. Eu estou com esse tema para debater ainda, mas eu queria permanecer no Hilton Belém. Você acredita que, vou insistir, que não houve acerto? Não houve nada. E que também, com essa viagem, essa aproximação, não deixa o vereador um pouco intimidado para fazer as cobranças no plenário? Não, mesmo porque não foi o prefeito que pagou. Quem pagou foi a Câmara e tem a obrigação de pagar. Certo? A Câmara, ela não deveria nunca levar cinco opositores e nenhum, cinco da situação e nenhum opositor. Porque ela, apesar de ser, mas ela mostra claramente para o povo que ela é tendenciosa. Então, ela não pode. O Hilton foi num convite da Câmara, acredito eu, e não do prefeito. Então, a Câmara é um poder independente. Você tem que ver que isso foi a Câmara que convidou e, consequentemente, deve ter sido a Câmara que pagou. Agora, se ele viajasse com o prefeito numa viagem de querelas, numa viagem de passeios, passe de vestir para fazer turismo, aí não. Aí eu diria, não, aí tem coisa. Mas numa viagem a serviço, ele aproveitou para ir cobrar mais alguma coisa para o município, fez muito bem e, também, para mostrar também ao povo do Hilton que política hoje não se faz só com brigas. Faz também com aproximação em benefício do povo. Porque se o Hilton vai à Brasília e se ele, pelo menos que conversou lá, que deve ter conversado com esse Hilton, a respeito do povo do Engenhos Belém, a respeito do povo do Ipú, que ele representa e representa muito bem, então ele está segurando cada vez mais a reeleição dele. Eu entendo assim. Muito bem. Doze mais quarenta e um, a HP Construção. Se vai construir, reformar a HP Construção do Pisa ao Teto, sempre em promoção. Entregue imediato da Paulo Holando e Carmen Pinto. Esperam por você. 3B8-323-42-9B-608-808, Centro Comercial do Ipú. Onde Gabriel está avisando aos seus clientes que o doutor Carlos Aguiar está aqui, hoje no Ipú. Você pode marcar sua consulta do 3B8-337-84-995-388-21. Ótica Gabriel, de bom gosto, menor preço. Fazem a diferença. Organização de Gonzaga e de Marcos Gabriel. Agropet Loureiro é a veterinária e pet shop mais completa da cidade porque tem rações balanceadas, medicamentos, vacinas, tudo para cavalgada e vaquejada. Coronel Porfírio no centro de Ipú, organização do doutor Tayron Loureiro e da dona Francineide. 9918-03-87 é o telefone. São 12 horas, mais 42 minutos. Nesse caso, doutor Chagas Pérez, a Patrícia Aguiar ela é prefeita ao telefone. Ela é prefeita de Itauá pela terceira vez. Foi prefeita, reeleita, fez o sucessor e depois voltou prefeita de Itauá. Só que essa pergunta é para você, mas eu já vou comentando aqui. Parece que fica bem claro que o partido ali é do Domingos Filho, que tem a força política no estado do Ceará e ele não pode assumir porque ele está no conselho. Então, a esposa assume, mas quem apareceu na foto do lado da esposa foi ele. Eu tive o prazer, eu tive o prazer muito grande de conviver um pouquinho. Deixa eu botar o telefone. Pois não, pode aí. Porque aí tem alguém na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Aqui é o Erivaldo do Cid Macarro dos Pais em Olhos do Águia dos Facundes. Pois não, meu irmão. Eu queria fazer um pedido e mesmo, mesmo momento, uma reclamação porque o dono da máquina aí, o Carlinho Amarante, comentou de vir para a estrada aqui do ramal do Cid Macarro dos Pais aqui da quebrada, né? E não veio, precisa, a gente precisa da estrada aqui para os carros passarem, que anda volum, anda pessoa doente, aí a gente não pode buscar porque a estrada está ruim, né? É preciso de alguém tomar as providências aí, né? Alguém da professora para mandar a máquina aqui para a gente para a estrada, né? É verdade, não é só aí não, Edvaldo. Lá para o Damião e o Espírito Santo também, está quase intrafegável o trânsito e eles não têm o descaramento de não trabalhar nessas estradas. Infelizmente, esse povo tem que empurrar. é só ir no macaco do município não, é de toda parte, é no município como um todo. Pois é, porque às vezes também tem um transporte, como a pessoa copo morre, às vezes para deixar na casa da pessoa não pode ir porque vai uma ambulância ou um motoqueiro, entre uma coisa, que não tem de trânsito, né? Fizeram a central aqui da Vasté no final aqui do Rio de Janeiro, mas não fizeram os gás, né? Eu queria saber que se nos gás também não anda carro, né? Esse pessoal aí, né? Da prefeitura aí, que toma de conta as máquinas, né? É porque eles não andam por aí, rapaz. Se eles andassem, eu tinha mandado ajeitar. Vai lá no Jatobá ver se não está lá um asfalto, né? É, né? Se andassem, estava uma beleza aí. O problema é que não andam. Eu agradeço e espero que a prefeitura esteja ligada e vá resolver esse seu problema, tá bom, irmão? Tá bom, valeu. Boa tarde com você. Boa tarde. Tá de nada, eu que agradeço. Bom, doutor, eu estou voltando aqui para colocar aquela questão do PSD. Para depois, primeiro a força, a força da família Guiá, que tem o líder do PROS da Câmara Federal, que tem uma prefeita, que tem um deputado estadual, que tem um no Conselho de Contas dos Municípios. toda essa liderança da família Guiá, ela está se encaminhando para comandar o Estado, governar o Estado do Ceará, e qual a influência dela do Domingos aqui na cidade do Ipú? Isso traz alguma influência? Traz, traz. Eu já falei a influência da Corrinha, por exemplo, né? Já falei sobre isso. E nós também, o nosso grupo, que é o grupo ligado ao Domingo Filho, ao Domingo Neto, eu dizia para você que eu tive, eu queria até voltar um pouquinho, se você permite, para não fugir. Olha, eu tive a oportunidade, para dizer aqui, de ter convivido um pouquinho com o doutor Domingos Filho. Não sei se você percebeu lá na Guaraciaba, mais ou menos nós, eu estive na vice-governadoria umas vezes, uma vez com o Sávio, outras vezes sem o Sávio mesmo, e outras vezes também a convite dele. Estive lá. Então, eu conhecia a Dona Patrícia. Eu não conhecia. Olha, você que conhece o Domingos Filho. Aproveite e abraça o Guto Pontes, que está na escuta, voltou da Europa e está na escuta do MD. Está em Portugal, meu amigo Guto. Um abraço forte para ele. Ficaba bom. E a Dona Patrícia, ela é muito mais carismática do que o Domingos Filho. Você tem uma ideia? Ele chegou a dizer para mim, e ele disse também em público, que continuou na política por conta dela. Por várias vezes, ele tentou deixar a política partidária. Por várias vezes. E ela não deixava. Mas ela, Hélio, é uma pessoa que você encontra assim a primeira vez, você fica gostando da gentileza dela, como ela lhe trata. É uma política mesmo, realmente nata. Então, a pergunta que você fez aí, se fortaleceu o Domingos Filho? Claro que fortalece, porque Domingos Filho e Dona Patrícia, e Dona Patrícia, não é um corpo só. Domingos Filho e Dona Patrícia e Domingos Neto são três corpos num só. Certo? O que um decidir, é porque o outro decide. Mas, eu digo para você, talvez se ela se lançasse, a candidata fosse mais bem aceita do que o próprio Domingos Filho. É, de fato, uma candidata carismática, muito carismática. Ah, já vista? Aí você vê que ela foi três vezes prefeita, a terceira vez. É verdade. Então, e ele não foi. Porque o Domingos podia ter se lançado para o prefeito de Itaúá. Ele não se lançou. Ela é que já foi, a primeira eleição dele ele levou fundo. Foi. Foi, verdade. Então, você vê que fortalece, porque são três corpos num só. Né? E que é uma vertente do Estado, isso aqui no instante, forte? É. Eu vejo duas vertentes, três vertentes fortes do Estado. Eu vejo, você vê o seguinte, você pode dizer, o Camilo Santana é uma vertente forte? É porque está no poder? E outra coisa, é porque é socialista. O Camilo trabalha na direção do povo. Ele entende melhor o acento do povo. Nós estamos no mês seis, mas ele fechou cinco meses. Ele já controlou a polícia, o capitão Wagner, que era o bicho papão da oposição, com os benefícios levados à polícia. E a segurança pública, ele deu, ele está agora, não só em Fortaleza, estendendo para as regiões, inclusive para a região norte, vai para a região do Cariri. E agora ele está indo de, ele está indo, é, ao encontro, não é, de encontro, é o encontro da questão, da problemática nacional e que o Estado de Ceará não é diferente da saúde. Já, já avisou que está, que estará, é, junto com o governo do Estado, e existe até um ciúme por parte da Luiziane Lins, que já desistiu de ser candidata à prefeitura de Fortaleza, ela já declarou isso, desistiu de ser candidata, está aí hoje no blog do Eleonar de Lima, e ela, é, é, ela, ela se queixou porque não falaram também do governo federal, da Dilma, a Dilma está tão assim, sem o prestígio. Não, o fato é o seguinte, porque foi o Roberto Claudio, foi o governador, disseram, é prefeitura e Estado que estão aqui, vão ampliar o IJF. Não tenho dúvida, olha, eu conheci, quando fui vereador, o doutor Eudoro Santana, que é agrônomo, também, ele era, na época, secretário de agricultura, e, ele é um dos fundadores do PT, PT, com duas letras maiúsculas, certo, um PT que trabalhava pela sociedade brasileira, um PT que fazia oposição, e pregava uma filosofia, e partidária, muito coerente com os anseios do povo, e ele foi fundador no Ceará. Então, o Camilo Santana tem DNA, ele tem, e o pai dele, eu conheci, foi um cidadão, é um cidadão muito sério, e socialista. Então, não tinha para onde o Camilo não ser igual. E, na época, quando o CID lançou o Camilo, eu disse para o doutor Domingos Filho, numa conversa, Domingos Neto, Domingos Filho, Chagas Pérez, e o Serguiá também saiu até na hora, estava lá também, eu disse, olha, politicamente falando, politicamente falando, os Ferreira Gomes estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque os Ferreira Gomes, eles não são tão socialistas como é o Camilo Santana. Já, a outra ala do Domingos Filho, que seria a outra indicada por ele, se aproximava mais deles. Muito mais, eu estou falando em termos políticos, até mesmo na amizade, se fosse o caso, se aproximava mais. O Camilo, com certeza, vai mascarar um pouco a liderança Cid Gomes. A liderança Cid Gomes. Vão brigar? Vão não. Vão não. Porque eles fazem parte, Hélio, todos eles, de uma juventude que idealizou esse Ceará que eles estão levando hoje. Idealizaram isso aí, para que o Ceará fosse comandado por uma juventude, desde o Ciro Gomes, desde o Tassi Jereissat, melhor dizendo, desde o Tassi Jereissat, até mais na frente, não sei se talvez no Camilo Santana acabe, mas essa juventude, esse grupo jovem, e no meio desse grupo, está incluído o Ferreira Gomes, certo? E uma inclusão muito ferrênia, que eles, eles fazem isso. Você pode dizer, ah, mas houve a briga do Tassi Jereissat com o Ciro Gomes. Houve, houve-se o senhor, mas a admiração de um pelo outro não morreu, não. O Roberto Mesquita, ele disse que exatamente está apoiando o Camilo Santana, exatamente o que o senhor está falando aí. Não tinha o espaço com o Cid, agora a gente está tendo com o Camilo. Aí você falou no Capitão Wagner. O Capitão Wagner, o discurso dele, Hélio, acabou. Por que que acabou? Porque o Camilo Santana fechou o vocabulário dele. Como? Dando apoio à segurança pública, que é o forte dele. E continua sendo forte, ele é um candidato forte. Certo? Deixa eu puxar para o PSD. Mas vamos só terminar aqui. Então fica o Coronel Wagner numa maneira tal que não pode mais discutir. Muito embora, muito embora, diga o seguinte, que nós não podemos dispensar e nem deixar de ver a oposição ao Camilo, que é muito forte. O Eunício é fortíssimo. e existe uma tendência muito grande de se unir a ex-prefeira de Fortaleza com o Eunício de Oliveira. Se unindo, aí é muito forte. Fica um partido de oposição fortíssimo, capaz de concorrer pau a pau. E olha lá, o Camilo tem que trabalhar muito para não perder a eleição, como foi o caso agora. 12 mais 53, deixa eu dar mais uma puxada nessa questão do PSD. Quem comanda aqui do Ipô é a Corrinha do Torrinho. Certo? É um pouco estranho porque nesse evento eles não estiveram lá. Torrinho não foi, tem que ler inclusive com ele, ele disse que teve outra coisa, a auto-ocupação não foi, a Corrinha também não esteve, pelas informações que obtive. Vocês não foram convidados, vamos dizer mais sinceros. Que eu obtive. Aí, eu te pergunto, a tendência, a tendência real, por que não há uma exposição do Torrinho e da Corrinha nesse momento? O que eles estão aguardando, esperando? É aquela questão que você colocou, política é momento, então eles acham que não é momento agora, estão esperando lá na frente se se lança ou se apoia alguém. Se o Torrinho está esperando, eu acredito que não, porque ele é um cara muito inteligente de política, inteligente na vida toda, mais complemento de política, se ele está esperando, ele está errado. Por que que ele está errado? Não há momento melhor, Hélio, para a Corrinha atacar e chamar e unir o grupo que atende a ele aqui no Ipu, do que agora. Porque a tendência do prefeito do Ipu é trazer algumas obras, é melhorar um pouco a antipatia dele. Concorda, Jota Laura? Então, ele vai melhorar, porque ele vai trabalhar, vai mostrar alguma, alguma coisa, ele tem que melhorar alguma coisa aí. Isso aí vai dificultar a busca da Corrinha pelo grupo dela. E nós sabemos que o grupo da Corrinha está todo lá com o Sérgio, quase todo lá com o Sérgio Rufino. E ela teria que atacar nessa hora que ele está fragilizado. E não na hora que ele se fortalecer. O nosso grupo, nosso grupo não tem como perder nada. Eu acho muito difícil. Ele pode chegar a querer fazer briga, inventa coisa no skin, bota o Wilton para ver se alguém vai hostigar o Wilton e o Wilton fica com raiva. Essas coisinhas de política que não acontecem. Então, o nosso grupo não tem como tirar ninguém e quem for para lá se acaba. Quem for para lá se acaba. por que que se acaba? Porque o nosso grupo, Hélio, hoje eu posso falar o nosso grupo por conhecimento de causa, o nosso grupo não vai para o Sérgio Rufino. O nosso grupo tem o Sérgio Rufino e o Rufino como traidores. Concorda comigo? Para nós são traidores. Eles não passam de traidores. Certo? E nós, na nossa cultura de conservadores, nós não aceitamos traição. Nós temos hoje, doutor, você está falando em grupo, nós temos hoje Diego Carlos, Efigênio Maroró, Adriano Melo, Sávio Pontes, Guto Pontes, nós temos cinco nomes que estão sendo trabalhados. A pergunta é a seguinte, esse grupo está correto em não ter um que assuma a liderança e organiza os trabalhos, mesmo não sendo o nome que vai disputar? Ou é uma estratégia de cada um, porque sabe que quando assume vem o ônus? É o que você falou por último. O IPU, Hélio, infelizmente, o nosso eleitor não está preparado para ouvir o nome. Diz assim, o Hélio Lopes é o candidato a vereador. No outro dia a gente aqui pedindo coisa, explorando. Então, o nosso eleitor não está preparado para trabalhar sem puxar, como diz o caso, sem mamar. Aí todo mundo fica, olha, se o caso lançar prefeito, aí ninguém vem mais pedir um comprimido, não, vem pedir uma caixa de comprimido. Então, o pessoal está correto em não se declarar. Agora, o que deve haver é um trabalho coerente, unido dos cinco. eu acho os cinco excelentes nomes, excelentes nomes. Tenho a minha preferência, como todo mundo tem. Todo mundo sabe que é a minha preferência hoje. Se fosse candidato, eu iria para ganhar para perder com a Efigênia. Não interessa, eu ia com ela. É a minha preferência. mas isso não quer dizer que o Adriano não seja um grande candidato e se for ele, eu vou do mesmo jeito. Se for o Guto, eu vou melhor ainda. Se for o Diego, eu vou também. Se for o Sábado, eu vou também. Certo? Mas é uma questão de preferência. É como eu trouxe o Ceará e você, Fortaleza. É verdade, eu gosto que você entra porque você tem uma opinião bem abalizada quando você diz cada um é eleitor do grupo, ele tem uma preferência. Claro. Mas, na hora que o grupo apontar, está todo mundo... Os cinco nós vamos com ele. que não vai se caminhar para a situação. Claro. Claro. Qualquer um dos cinco... São cinco grandes nomes. Agora eu tenho minha preferência. O que é que esse nome... O que é que esse nome precisa para fazer uma grande administração? Esse nome... Qualquer um dos nomes? Qualquer um nome. É, ele é o seguinte. Primeiro, o IPU. O IPU precisa de um choque administrativo. Quem é... Como é que dá esse choque administrativo? Primeiro, tendo moral para dar. Ninguém pode botar uma pessoa na administração que não tenha moral para dar um choque. O que é que eu chamo de choque? É mudar. Mudar com sinceridade. Mudar com honestidade. E ser sincero com... E ser sincero e fiel com o seu eleitor. O eleitor que eu chamo aí é o povo do IPU. Então, precisa. E quem é que tem condição disso? Certo? É quem tem caguete para isso. no grupo. Todos os cinco tem. Eu botei, inclusive, aqui uma colocação para a gente debater hoje. Algumas colocações. E eu anotei o seguinte. Dá para fazer mais? Fica na linha, o Elias Guilherme. Eu pergunto, doutor, dá para fazer mais pelo IPU do que a atual gestão está fazendo? Dá para fazer muito mais. Não é mais, não. Centenas de vezes mais. Esse homem nem o básico faz. eu tenho dito aqui nem limpa de dia e nem clareia de noite. Ele nem sequer desocupa a moita. Isso é para rimar. Então, isso aí não é parâmpago para a gente estar comparando, não. Qualquer um qualquer um dos desses cinco desse quinteto faz mais. Vai muito mais do que ele. Não tenho dúvida disso. Qualquer um dos cinco. Naturalmente. Por que é que eu digo assim? Eu pergunto assim, eu estou dizendo porque o grupo de situação já articula a reeleição, a candidatura, a candidatura para ser correta, já articula a candidatura à reeleição do atual gestor Sérgio Ufino. Mas o político quando ele demonstra que quer, ele é onipresente. Ele participa de uma festa, de uma seresta, de um jogo de futebol, de uma formatura. E o Sérgio Ufino é muito distante do IPU. Essa distância dele é a certeza de que com recursos ele garante a eleição? Com dinheiro ele garante a eleição? Esse é o pensamento dele. Pensar é uma coisa, chegar lá é outra, totalmente diferente. Esse é o pensamento dele. E é o pensamento de todos os prefeitos. Não é só do Sérgio Ufino, não. Porque lá no gabinete ou lá no ditado, não chega nenhum dos puxa-sacos dele. Eu digo que eu já passei por alguns. Nenhum, para dizer que ele não está bom nisso. Não entre não. Não entre não, que o negócio está ruim. Eu me lembro que eu fui dizer isso para um prefeito do IPU. E ele disse, ah, você diz isso porque você não é o fulano de tal. Você é belcano. Então você vai ver na eleição. E foi fumo. Foi fumo, maior fumo que eu no IPU. E eu peguei esse fumo também. Vamos pegar isso, né? Que eu vou. Eu vou para ganhar ou para perder, eu vou no meu grupo. E aquela história, eu vou... Nós somos muito parecidos politicamente. A gente entra sabendo que vai perder, mas a gente... fisicamente. É. Porque se eu fosse, eu era muito feio, viu? E a Recife, porque a pessoa está faltando a barba aí para o senhor, viu? É verdade. Porque o bigode está branco, igual o do Hélio. A cabeça também está branca. A nossa diferença é só no final do mês. Está barrigozinho. Venha só. A nossa diferença... Até embaixo está do mesmo jeito. A nossa diferença é só no final do mês. A diferença é no bolso. É verdade. Aí eu mando tu perguntar a ela, viu? Perguntar a ela. Até aí bastam igual o Gatia Armazém. Eu mesmo sei. Como é, Gatia Armazém? Eu não sei. Só dormindo em cima do saco. É, doutor. Será que é o velho? É pedra-se, doutor. Também, né, Chico Zé? Tu não dorme não, tu corta o teu com o Rádiozinho. Doutor, eu queria dar uma pausa para chamar o Elis Guilherme. Não é de ficar com raiva. E depois, depois do Elis Guilherme, eu já tenho um questionamento para fazer. Esse questionamento é voltado para a política. O cara que eu defendo... Qual vai ser a importância das mídias sociais na próxima eleição? Enorme. Elis Guilherme, aquele abraço, prazer enorme, irmão. Boa tarde. Boa tarde, Lox. Rapaz, eu de novo por aqui nos microfones da Rádio Regional. Boa tarde, doutor Chagas. Queria dizer que não muito diferente de vocês, apesar de ser um pouco mais ainda jovem, mas eu acho que eu me enquadro ainda nessa questão de grupo. Acho que quando a gente escolhe defender um lado político, defender uma ideologia, a gente tem que ter firmeza, né, isso que a gente defende. E acho que isso é que faz com que um político verdadeiramente represente o seu povo. É um político que tem posição, um político que tem lado e que defende verdadeiramente o ideal do seu grupo. E eu acho que eu também me enquadro nesse perfil de vocês, apesar de ter pegado pouco fumo já, foram poucos, mas toda a vida estive aí no lado porque eu acredito neste grupo, acredito nas pessoas boas que tem esse grupo, o potencial deste grupo. Tenho certeza que será esse grupo que vai salvar o Ipú da situação que se encontra hoje porque, como já é extremamente debatido aí nos rádios, nos blogs, no Facebook, a situação do nosso Ipú é preocupante. Mas, meu amigo Hélio, eu estou ouvindo aqui o debate, você mandou, eu cheguei, esse bate-papo legal que a gente se sente necessidade de também participar, que eu não me controlo, sempre que eu estou com crédito no celular para dizer que não é certo, eu ligo, me participo porque eu gosto de participar desse debate e ouvindo vocês falarem aí da questão do Torrin, com o Corrinha e hoje, hoje de manhã eu estive batendo um papo pelo WhatsApp com o Torrin e Torrin claramente não pede segredo, Torrin se define como uma oposição hoje para aquele episódio que quem acompanhou aquele episódio dos vereadores aquele golpe baixo que foi dado com a ex-prefeita Corrinha desde a aprovação das suas contas, aquilo causou uma mágoa, um estranhamento muito forte entre uma possível aproximação, eu acho que uma ruptura fatal entre o grupo do prefeito e a ex-prefeita Corrinha, prefeito que foi, que se mostra tanto um traidor pelo lado da oposição por ter saído deste grupo e ter ocasionado um traidor por ter se aproveitado da liderança deste grupo da Corrinha e na hora em que eles poderiam defender o prefeito dar um golpe baixo coloca seus vereadores para desaprovar uma conta que a gente sabe que aquelas contas que foram desaprovadas da Corrinha e da ex-prefeita Corrinha em nenhum momento foi algo envolvendo corrupção que geralmente acontece, foi algum errozinho de conta e acabou que o vereador para dar um golpe baixo que tem lá na tentativa de aniquilar a ex-prefeita ele cortou desaprovou até para que ele não possa ser mais candidato sem urbana redondamente porque a gente sabe que como a gente acompanha como a gente percebe aí no prefeito do Ipú no caso das contas nos casos das contas da ex-prefeita Corrinha doutor Chagas que nós comentamos aqui tanto naquela época o prefeito reuniu o grupo e disse vamos votar contra para deixar a Corrinha fora do jogo isso não não dá fora do jogo porque existe pode existir recursos ainda na justiça ela pode alegar perseguição política e até conseguir no colegiado ser ela não foi ela não foi ela teve apenas um parecer de um colegiado mas ela não foi julgada por um colegiado apenas por um julgamento político olha se o cara fosse atrás de conta desaprovada ninguém aqui ex-prefeito nenhum poderia ser candidato nenhum nem secretário nenhum poderia ser nenhum você tem uma ideia no fórum me disseram que não tem processo parece desde o tempo do Milton Pereira desde o tempo do Milton Pereira então isso aí isso aí mesmo porque tem coisas que a gente eu defendo por exemplo a Corrinha nisso aí porque eu convivi na administração Corrinha e ninguém o IPU todo não tem assim uma coisa gritante que a Corrinha tenha cometido nós sabemos naquela época realmente houve uma perseguição muito grande da Corrinha e ela foi afastada até por isso mas a própria justiça reconheceu né reconheceu e a própria Câmara através do Ivo Souza que era o presidente não caçou a Corrinha porque achava que era injustiça o Ivo já me disse isso e era mesmo uma injustiça muito grande levar avante aquele afastamento da Corrinha transformando em em caçação então essa besteira ela já deve ter apelado né ela deve ter apelado dar sobre júdios e sobre júdios ela pode ser candidata a hora que ela quiser não leva a nada né com certeza agora essa ação eu fiz a gente consperar já que essa ação por parte do prefeito isso causou um mal estar muito grande entre essas duas lideranças e como eu estava dizendo o prefeito não sabe o que é Elisa é porque o prefeito na verdade ele é perseguidor então ele não vai nem procurar saber as razões ele quer perseguir ele quer é tirar a pessoa do caminho dele não ele quer ele quer ele quer ele quer ir isolando é pra deixar o caminho livre pra ele tentar continuar no poder é ou então ele quer ele quer mostrar poder a Corrinha pra Corrinha se humilhar e pedir aí pro vereador não votar essas coisas assim que acontecem mais vezes com muito prefeito não sei se foi o caso dele mas tudo faz crer que foi e não precisa disso eu vou me processou aí no fora eu vou lá se o doutor achar que eu estou errado eu apelo e apelo até a última hora não tem problema não tem problema eu não vou é parar eu não vou é parar de criticar uma administração incompetente como é que está aí agora doutor Chávez eu acho que o prefeito ele errou ele errou burramente foi uma ação muito falha por parte do grupo do prefeito quando ele tomou essa atitude contra esse prefeito de Corrinha porque todos os prefeitos que passaram pelo Ipú um político para ser político é preciso ter uma coisa chamada carisma e todos os ex-prefeitos que passaram pelo Ipú conseguiram deixar esse carisma essa paixão com a população essa coisa aí estão em casa que até hoje é viva na política do Ipú por conta do carisma que ela tem que hoje é perpassado pelo Diego esse cara que tem um carisma que é o cara da Corrinha também né e o Sábio Pontes a Corrinha a Corrinha a liderança do grupo da Corrinha foi por conta desse carisma e o prefeito quando ele tentou dar esse golpe baixo contra a prefeita ele não ofendeu somente a prefeita mas ofendeu também decepcionou também aqueles que votaram nele e que votaram nele que militavam junto com o grupo da Corrinha foi uma decepção conjunta e a Corrinha é essa pessoa que a gente sabe como é que é tem a liderança dela apesar de ele estar tirando esses paris que eu acredito nos resultados que teve nas últimas eleições e sai nenhum momento a gente sabe que numa disputa direta numa companhia política onde são nomes os verdadeiros nomes desses candidatos postos à população a prefeita Corrinha tem muito mais liderança muito mais carinha no fundo com a população impuente não tenho dúvida disso e do meu ver o prefeito errou muito quando fez isso porque ele não só tentando atingir a prefeita ele atingiu milhares dos eleitores que votaram nele que era liderança deste grupo que ela governava que era que ela comandava e que hoje ainda tem uma forte liderança não tenho dúvida disso e pois não, Alias pois é o debate é muito constante a gente sempre observa a gente que acompanha vê nas redes sociais e no Facebook a gente sempre comandando e eu acho, velho esses dias eu estive assim refletindo sobre a política do IPU e mais uma vez eu bato naquela pleca que é preciso mudança é preciso a gente propor algo novo algo a um montar construir uma proposta diferente eu percebo que o KT analisou muito bem esses dias que o IPU e Nova Rússia são as cidades que mais se debate política nessa região e de fato é mas só que o debate político é um debate infrutífero a gente passa quatro anos debatendo política chega uma vez fez mais foto de longe continua a mesma coisa continua o mesmo modelo administrativo a mesma política velha chega ali uns empresários junto com o líder político compra tudo ali pronto, manda quatro anos só vim e o que que vale todo esse debate? então é possível que a gente tira o fruto desse debate que esse debate não seja um debate em vão um debate realmente em torno dessa disputa interna de grupos políticos é preciso a gente pensar é o que eu sempre digo como um participante da política a minha ideia a minha ideia com o militante é essa é tentar tirar o fruto disso aí que a gente possa construir uma proposta consiga montar uma proposta diferente e eu acho que esse grupo de opção que está se organizando que a partir do próximo mês com certeza irá dar as caras irá mostrar a militar de uma forma mais água tem todas as condições para montar esse novo debate eu acho que isso é o que valerá e que vai desconstruir todo aquele aspecto negativo que veio de uma campanha passada uma política nova que pega o desenvolvimento do IPU deixou de crescer há muito tempo a gente teve o Sábio Ponte que os dois primeiros anos do Sábio Ponte mostrou como é capaz eu acho que o que eu tive mais proveitoso da gestão do novo tempo foi aqueles dois primeiros anos do Sábio Ponte Sábio Ponte chegou no IPU com ideias com pensamento desenvolvimentístico lá da Assembleia o deputado o empresário que sobrou chegou no IPU e conseguiu mostrar que o IPU tem potencial se tem continuado aquele mesmo modelo aquele mesmo modelo que o Sábio Ponte eu não tinha dúvida que o Sábio Ponte hoje tinha tudo para ser o SIG Gomes do IPU não tenho dúvida disso você é eternizar com o político na cidade você não acha que agora com o fim da reeleição a velha política o Elias conta e acabou que deu no que deu mas olha você acha que agora o fim da reeleição não o estado do Ceará o Brasil como um todo porque isso é é uma lei nacional federal você não acha você acha você é o Jair Gaspérez com o fim da reeleição a reeleição já não tem mais porque não tem entre aspas né como passou entre aspas porque deixa eu completar com o fim da reeleição nós vamos criar muito SID Gomes pelo Brasil porque na hora que o prefeito entra ele vai dar por exemplo o trânsito do IPU é um dia de hoje dia de hoje você tem que andar com um carro na cabeça no IPU o cara para onde quer anda na rua na contramão faz o que bem entende que é uma coisa para ser regulamentado no IPU porque é Demutran trânsito do IPU então todas as ações eu estou colocando trânsito mas todas as ações que o prefeito vai tomar ele pensa que vai precisar do voto é Léo eu disse eu já comprei você o Eliane me permita aqui nós estamos tão carentes tão carentes de bons administradores que quando entra um que faz uma coisinha a gente já fica deslumbrando a possibilidade de ser presidente ser prefeito de ser governador por quê? a carença a carença de bons administradores agora com a reeleição acabamento dessa reeleição a acabação da reeleição entre aspas que não é porque vai ficar muitos ladrões ainda para ser reeleitos muitos ladrões aí nesse país afora que serão reeleitos por força do dinheiro mas com isso aí vai melhorar melhorar na parte financeira por quê? porque não vão mais investir tanto porque sabe que só são quatro anos nós as nossas prefeituras do Brasil estão cheias de empresários por que empresário? porque o empresário bota um real para tirar dez ele não bota um para tirar um ele bota um para tirar dez e tem outros empresários aí que botam um para tirar cem muitos nós conhecemos então vai acabar mais vai diminuir mais isso aí aí pode ser que pessoas com melhores intenções e com grande potencial administrativo venham a militar a política e entrar no executivo e fazer boas administrações aí sim quando nós tivermos não nivelado que isso aí é muito difícil nivelar mas quando nós tivermos uma quantidade razoável de bons administradores aí nós podemos começar a apontar o momento atual não é de apontar fulano de tal pode chegar a presidência da república o Camilo não sei o que nós estamos dizendo isso primeiro porque somos bairristas nós somos cearense e somos impuenses por conseguindo somos bairristas e sentimentalistas certo segundo porque não temos a nível nacional a nível estadual e a nível estadual até que eu retiro o termo que o estado tem pego bons governadores que tem feito o dever de casa mas na parte municipal então quando o município tiver bons administradores nós podemos começar a pensar nesse negócio de governador de presidente não sei o que senador por enquanto nós não temos nós não temos só uma pergunta só fechando aqui eu estou de saída também aqui para ser isso mesmo mas só essa questão da reeleição eu já até já comentei brevemente no informativo numa gravação que eu fiz aí esses dias que eu acho o lado positivo que eu vejo da questão do fim da reeleição que vai sair de quatro né tá com cinco anos pra cada é porque essa questão ela vai forçar que de fato essa ideia de grupo político ela fica mais consistente do que que acontece essas políticas principalmente essa política interiorana do nosso impuro dessa região as políticas são muito ligadas ao nome de uma pessoa a uma liderança assim ah quem é o candidato todo mundo fala no candidato ah o candidato esse aqui esse candidato vai ganhar esse candidato vai ter direito e isso fortalece muito o nome de uma faz com que a ideia do grupo se fortalece em nome só de um indivíduo com o fim da reeleição ela vai forçar que se o grupo político queira se perpetuar ela vai ter que construir uma ideia mais forte a poder que não só aquele nome que carrega a energia daquele grupo mas que perpasse pra que uma outra pessoa também possa comandar e isso é muito bom porque a gente essa 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 reeleição a gente sabe que isso aí era um dos instrumentos mais mais acessíveis pra corrupção na verdade olha isso na verdade pra se formar pra se formar um grupo e esse grupo ter poder de mudanças tem que ter no meio desse grupo uma pessoa só desculpa uma pessoa voluntariária voluntariária certo com poder aquisitivo bom pra dar sustentação financeira ao grupo caso não tenha é a mesma coisa a gente jogar tacar a cabeça na parede e voltar porque nós vivemos num país capitalista e um capitalismo selvagem então nós temos que ter olha eu admiro muito Admiro muito você admiro muito esse grupo jovem que está despontando certo mas esse grupo jovem não despertou ainda pra parte financeira da política a política só cortando a política eu tenho dito aqui não que isso afetar o eu digo pra chegar indiretamente ela não é hobby de pobre pobre não chega sozinho lá não certo nesse país safado como é o nosso não chega não o país está longe de mudar eu participei de vários vários movimentos movimentos pra sociedade civil e a gente vê isso infelizmente a minha experiência diz isso agora nós temos que ter o Elias Guilherme o Radisson Ramon o o o Mindo Sampaio essa turma boa que está aí Raimundão não sei quem todo esse grupo tem esse grupo esse grupo aí é o corpo de um grupo de mudança agora tem que ter aquela aquela liderança e ela tem que ser uma pessoa de boa índole uma pessoa que você confie pra dar sustentação política por ideal por ideal se ela não tiver ideal de mudar as coisas no país não adianta porque ela vai dar sustentação política pra tirar amanhã de vocês pra tirar do povo do Ipu pra tirar do povo do Ceará do povo do Brasil então a prática diz isso infelizmente diz isso a juventude aí do Elias a juventude do Harrison que eu 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 admiro demais ela não atentou pra isso para a parte financeira da política partidária do país infelizmente eu digo assim se nós conseguimos conseguimos agora em 2016 abaixar os curtos da campanha do Ipu pela metade nós conseguimos ali você o Harrison o Hélio eu e principalmente a Rádio Regional e a Rede Social nós conseguimos uma grande vitória porque nós precisamos ir derrubando devagarinho 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 pra nós chegarmos lá certo talvez o Chaga não chegue não mas você chega muitos chegarão lá essa turma jovem e você que é um idealista não pode perder o seu ideal e nem pode desanimar de lutar certo agora tem que ver que tudo tem um custo que tudo depende desse custo que nós temos que procurar nesse grupo por exemplo eu dou aqui um exemplo assim bem a grosso modo um guto desse aí gente boa um cara que gosta do Ipu que tem um certo poder que podia pode ajudar né e pode ingressar com um grupo disso aí o guto tem tanto a parte intelectual certo tanto a parte de ideia de ideal como também a parte financeira eu não estou aqui dizendo que o guto disse não mas nós precisamos todos os movimentos se você for olhar a história dos movimentos desde o movimento de Hitler que você vai ver que ele tem aquele grupo de sustentação aquele grupo de sustentação aquele 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 ideal conta bem com recurso financeiro não adianta a gente querer pensar que nós vamos negociar aqui e vamos não sei o que aí um bota no face não sei o que o outro bota não sei o que e aquilo se acaba eu acho que que a juventude que você fala que você se refere a mim o Rádio o Raimondão o Ramisse essa galera toda eu acho que a galera tem plena consciência como é que funciona como é que é o que funciona toda essa para funcionar essa política que tem aí o que a gente pelo menos eu o que a gente tenta através de todo esse debate é tentar se construir essa ideia e propor uma ideia diferente a gente sabe que tem que ter dinheiro para promover a coisa nada funciona sem ter o capital financeiro o nosso sistema é um sistema capitalista é um sistema que tem que ter a coisa que vai poder funcionar agora o debate tem que ser em torno que não seja que o candidato chegue e as 5 bilhões na cidade cobre a prefeitura e faça o que ela quiser e acabe como já acabou todas essas outras gestões para trás esse modelo administrativo que o Impul já doutou até hoje é um modelo fadado ao fracasso tanto é um exemplo que nunca nenhum perfeito conseguiu o grupo político conseguiu se releger no Impul e se esse debate não mudar se essa forma não mudar não vier que tenha o capital financeiro que tenha toda essa financeira que confesse de uma forma legítima através do ações é verdade é verdade mas não pode chegar e acontecer como já está acontecendo porque é o que eu acabei de dizer o Impul vai continuar na mesma isso é um debate contínuo de 4 anos eu acabei de dizer para você de outras cidades de outras cidades aí ao redor da gente crescendo e o Impul continua na mesma nenhuma nenhuma cidade do Ceará pequena até que é nada que a gente possui a gente precisa eu entro na minha indécia construir um projeto político para a cidade construir você não chega a construir a curta médio e longo prazo e ir desenvolvendo esse projeto através de um grupo político que tenha compromisso com o povo que tenha responsabilidade com a nossa gente porque se não for assim vai continuar da mesma coisa se a gente for considerar que vai ter que comprar dinheiro e para que vai então eu vou estar participando não vai poder estar militando para acontecer como já aconteceu a minha eu gosto de um militante na política é a ideia da construção de um projeto político para essa cidade porque se não for através disso não vai continuar a mesma coisa eu sei que o debate está muito bom mas agora está unimelejado tem que fazer o que tu cai você é um abraço forte para todo mundo e a gente se encontra aí qualquer final de semana tem a dúvida estou aqui estou aqui esperando eu vou trazer mais um tema aqui para ser destacado e esse tema eu vou chamar o Chico José que acompanhou a FGN Mororó Chico José como não tem Bolsa Família a vereadora FGN Mororó no seu aniversário reuniu é... reuniu alimentos numa cesta que ela trocou pelo presente e está distribuindo conte aí para o comentário do doutor Chagas Pérez exatamente a gente acompanhou mais essa ação a continuidade dessa ação linda ação desse gesto humanitário é bom você dizer essa é a classificação mesmo a descrição essa bela ação da doutora FGN Mororó e ontem foi nas pedrinhas também debaixo de chuva sem Bolsa Família que era um Bolsa Família municipal sem... o Marciano Sampaio está nos Estados Unidos ouvindo a gente Estados Unidos? Estados Unidos sobrava sobrava ah aí sim é outra coisa né e... mas quem está mas quem está em Coimbra ouvindo a gente é o Ramiz meu filho com certeza está na Europa na Europa né Edson se você quiser a gente coloca uma falinha aqui da doutora FGN vá no blog eu não trouxe aqui o áudio mas vá no blog vá no blog abra a matéria e coloca pode mandar abraço Edvani na matéria e no áudio que a gente ouviu conversou com a doutora FGN Mororó depois da distribuição debaixo d'água debaixo de chuva sem Bolsa Família né a população até 1520 sem apoio do prefeito não é seu nome? Maria Pinto vamos nessa rua aqui é rua P.A.I. é outra matéria sem Bolsa Família sem Bolsa Família para o povo FGN Mororó distribui cestas até debaixo d'água essa matéria aí você pode ir no áudio que aí já é a distribuição que foi feita ontem no bairro das Pedrinhas que foi realmente terminou debaixo d'água e a gente conversou no finalzinho com a doutora FGN que é a autora da ação até debaixo d'água até debaixo d'água né Edvani está procurando aqui a matéria e vai trazer esse áudio da nossa entrevista com a doutora FGN Mororó ontem lá no bairro das Pedrinhas a gente acompanhou que estava lá o Hélio fazendo essa organização organizando lá o Franciscão que é um morador lá do bairro da Pedrinhas Repórter 1520 Francisco José Meus amigos nós estamos acompanhando aqui uma ação de solidariedade uma ação filantrópica que está sendo realizada pela cidadã FGN Mororó porque eu gosto de ressaltar de enfatizar cidadã que aqui está fora da política aqui está fora da empresária da enfermeira aqui é simplesmente uma ação de um impuente para com seus munícipes para com seus com cidadãos que é a doutora FGN Mororó doutora já foram feitas distribuições uma no bairro Pereiros nas populares dos Pereiros outra no bairro do Bregadoff e hoje tivemos a distribuição no bairro das Pedrinhas como é que estão sendo essas distribuições essas entregas das cestas de alimentos doutora FGN Mororó grande abraço Rádio Regional Francisco José boa noite realmente graças a Deus tem sido ótima a distribuição muito bem aceita as cestas boas as cestas grandes e assim vai amenizar muita fome daquelas pessoas que estão necessitando principalmente agora depois que está havendo esses cortes do Bolsa Família no nosso município né então é muito importante essa doação e eu Francisco estou muito feliz em ter tido a ideia de fazer essa ação junto com o povo do meu município as pessoas estão muito felizes agradecidas e eu só tenho a dizer da satisfação de estar doando essas cestas fizemos a entrega nos bairros dos Pereiro Breguedorf e hoje Pedrinhas e se Deus quiser por toda a próxima semana estamos finalizando ainda falta a Grota né que é um bairro próximo à minha residência e que eu não esqueci na verdade eu gostaria muito de estar entregando em todas as localidades mas a distribuição não foi não é tão grande nós conseguimos fazer muitas cestas nesse nosso aniversário para o ano se Deus quiser se a gente se Deus nos permitir vamos fazer uma nova campanha e assim vai ou seja tem a possibilidade de virar tradição né doutora é com certeza né Francisco e assim é muito bom hoje estar podendo atender as pessoas humildes carentes e eu fico muito feliz só tenho a agradecer as pessoas que estão à procura das cestas esses pontos onde se localizam as pessoas carentes as pessoas pobres no nosso município na maior parte é na periferia deu para contabilizar nessa primeira entrega que a senhora fez essa primeira distribuição mais ou menos quantas cestas foram distribuídas já distribuímos 150 cestas né fora as extras que as pessoas estão indo que eu já prometi que eu sei que eu conheço que precisa eu mando ir uma aproximada de 200 cestas pronto justamente com certeza para a gente dizer umas 200 250 cestas a senhora mesmo está entregando tem a sua equipe mas a senhora mesmo faz questão de fazer a entrega como é que a senhora tem sentido a impressão que a senhora tem vista a gente percebe a felicidade das pessoas dizendo obrigado doutor Deus te dê mais Deus te dê em dobro então isso é muito bom a gente sente a felicidade tem umas que choram como você presenciou exatamente muita gente dizendo que não tinham o que comer eu fui no breguedorf tinha uma senhora com três crianças que chorou que disse que não tinham o que comer fazia pena muitas famílias aí que são famílias numerosas né foi assim uma felicidade para essa mãe né poder alimentar os filhos dela a cesta vem bem diversificada com arroz com açúcar feijão farinha sardinha doce biscoito flocos e acho que dá para amenizar a força aí dos seus convidados lá do seu aniversário que a senhora fez questão de abdicar do presente e transformar digamos assim aquilo que poderia ser uma satisfação para a senhora para a sua vaidade receber um presente no dia de aniversário a senhora transformou numa caridade num ato de solidariedade com certeza mesmo tendo muitas pessoas que veio e não trouxe cestas trouxe foi um presente para mim mas a minha felicidade era que trouxesse mesmo cestas para multiplicar para a gente doar mais, mais, mais cestas próximos bairros que receberão a visita desse esquadrão da solidariedade está sendo liderado aqui pela senhora eu estou tão feliz que eu vim até comentando aqui com o meu esposo a minha vontade é de ter mais para de 3 em 3 meses estar fazendo isso se Deus nos permitir a gente mesmo tira do bolso e faz uma doação dessas porque é importante mas outros pontos serão distribuídos tem outros bairros aqui que tem muita carência Grota Alto dos 14 e Minas e a Minas é verdade são pontos onde tem muita carência doutora Efigênia esse ato que a senhora está realizando aqui no nosso município foi muito oportuno e a senhora teve essa visão também nós estamos vivendo um ano de crise 2015 um ano de recessão o inverno mais de ágio não tivemos um bom inverno o agricultor teve a sua safra comprometida então essa cesta está chegando em boa hora não tenho dúvida disso em boa hora Francisco José foi Ave Maria é uma benção de Deus teve um empresário de Fortaleza que trouxe muitas cestas eu fiquei muito feliz só veio a melhorar a nossa distribuição então graças a Deus só tenho a agradecer por esta data por estes 50 anos e que outras datas virão para a gente fazer as pessoas também mais felizes Deus só dá a quem merece com certeza eu acho que eu mereci e eles também estão merecendo e dividindo o que a senhora tem com aqueles que precisam tem um político muito conhecido aqui no Ipú que começou uma ação de forma despretensiosa aqui em nossa cidade que foi a distribuição de brinquedos do Zezé Carlos e de repente virou tradição e a senhora começou aí, fez comemorar um aniversário angariou esses alimentos e iniciou essa distribuição essa entrega de cestas de alimentos pode também se transformar quem sabe numa tradição quem sabe né Francisco pode sim porque vai ter sempre pessoas que precisam se Deus me permitir sempre a gente vai estar fazendo esse trabalho foi assim uma iniciativa muito boa e que eu gostei sabe gostei como é bom a gente doar fiquei muito feliz porque eu sempre dou a gente doa pra igreja a Rádio Regional faz aquela campanha a gente também dá eu sempre ajudo graças a Deus eu fui nasci mesmo pra ajudar as pessoas então eu fico muito feliz e também Francisco José quero agradecer a você que tem acompanhado a nossa distribuição fico muito feliz hoje até a chuva veio pra abençoar foi muito bom e eu fiquei muito feliz com isso grande abraço doutor tudo de bom parabéns abraço o médico doutor Bonfim que está aqui do lado repórter 1520 Francisco José bom doutor está aí a ação da Efigênia Mororó que não deixa de estar atrelada a política também a Efigênia Mororó porque ela é ela desempenha hoje o papel política de vereador e está no rol dos pré-candidatos à sucessão de 2016 é eu estava aqui pensando a Efigênia falando e ouvindo aqui uma coisa o povo do Ipu fica certo se a Efigênia for eleita for eleita prefeito do Ipu passa a fome os povos não vão por quê? porque primeiro ela entrou com a ação Bolsa Família Municipal ela teria obrigação de pagar porque ela ela é autora da ação da Bolsa Família Municipal então isso voltaria voltaria à tona e que você teria sido pago ela entrou com a ação para os concursados então ela teria obrigação de chamar esses concursados concorda Jota Loto? ela entrou com a ação contra várias coisas erradas da prefeitura então ela tem conhecimento de causa ela já não podia errar o tanto quanto estão errando aí porque ela não só é contra como entrou com a ação judicial contra essas coisas então seria uma pessoa que tem todo um know-how para assumir a prefeitura do Ipu e por cima disso aí ainda tem uma estrutura tem uma estrutura de saúde tem uma estrutura mental ela é uma pessoa autêntica se o Ipu se o Ipu que é uma pessoa autêntica nós estamos com cinco candidatos autênticos você vê aí você falou no Sábio Ponte o Sábio Ponte é o nosso sustentáculo ele é o nosso amparato do grupo é o Sábio Ponte e a vantagem do Sábio mais é que o Sábio trabalha despreticiosamente então significa eu colocar o seguinte a Efigênia prefeita do Ipu duas pastas ela teria um zelo especial vou colocar duas pastas mas ela tem zelo ela teria obrigação de ter ação social porque ela ingressou na justiça pedindo que pagasse os pobres o Bolsa Família até hoje está rolando aí e até um assunto que a gente pode tratar também e o outro assunto era a saúde que é o que ela entende Mário quando ela quando a gente fala em ação social ação social ela é uma uma secretaria muito integrada ela é integrada com a educação ela é integrada com a saúde e ela é integrada com a alimentação com a agricultura por conseguinte então é ela que está no meio de todas ela é vedete ela é eclética então é uma secretaria super importante infelizmente não tem tido sorte com alguns gestores que lá chegam que não tem feito grandes grandes administrações mas é uma 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 secretaria se lá colocar da pessoa certa não tenha dúvida deslancha porque tem como e outra coisa todo o mundo inteiro e o Brasil não é diferente está preocupado com o setor alimentação é tanto que é sugerido criar ministério da alimentação certo seria uma parte um ministério a parte ou então a secretaria a parte da ação social porque na verdade o nosso grande problema é alimentação você vê que caro hoje é o alimento o que nós gastamos mais em nossa casa é com alimento é com alimentação agora imagine como é que o pessoal carente está está sobrevivendo sem ter dinheiro para comprar alimentação e alimentação é tudo no ser humano ela é tudo ela é a base de tudo o ser mal alimentado ele não tem como discernir muito como o bem alimentado nós somos a alimentação que comemos exatamente nós somos o produto o resultado daquele que nós comemos e nós comemos o resto que o inseto deixa por isso que a agricultura tem a grande importância dela então é isso aí eu acho que é isso aí que faz a diferença claro que todos os cinco são muito bons eu incluo aí mais o Guto eu tenho o Guto como um grande se o Impul chegasse a ter o Guto como um prefeito seria um grande prefeito como o Diego seria um grande prefeito como o Adriano e a Efigênia todos eles mas minha preferência pessoal já disse pela Efigênia porque o Impul precisa de um choque e quem tem condição de dar esse choque um choque de sinceridade um choque de ação um choque de muita gestão é ela a Efigênia ela leva esse know-how ela leva essa vantagem sobre os demais mas claro que todos os nossos candidatos são bons e aquele que for o candidato o Chagapé está lá trabalhando de outurnamente para a gente derrubar essa administração que tanto tem perjudicado o nosso povo misurando em forma saiu de tal do vestibular da UV em Sopral direito enfermagem engenharia civil só tecnia são cursos que vão garantir seu futuro aulas do turno da noite do patronat tipo passar no vestibular é fácil a direção é do KT e por gás é o gás que dura mais peça no TIM nove mil e oito nove vinte e um vinte e um no claro nove dois dezoito quarenta e um zero zero no fixo três veito três dezenove zero um pela internet e por gás ponto com ponto BR água minerária Brisa da Serra um produto de qualidade que combina energia vital da natureza com alta tecnologia e higiene água minerária Brisa da Serra um empreendimento do grupo Marcos Gomes fazendo sempre bem feito agora em Ipú você tem o melhor açaí do Ceará açaí Ipú experimente ser saudável ali ao lado da Igreja Matriz a direção da Diana Carlos nunca foi tão fácil receber água mineral na sua casa de qualquer marca gás de cozinha na sua casa de qualquer marca água da Serra na sua casa só ligar 96992853 que o Hernando manda deixar na hora na sua casa importantes decisões empresariais e familiares muito frequentemente envolvem patrimônios imobiliários é recomendável que uma avaliação imobiliária seja realizada por um especialista isso possibilitará as partes tomarem decisões mais acertadas Adriano Melo técnico em transações imobiliárias com registro no Cresce Conselho Regional de Corretores de Imóveis e Senai Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis informações do 999815298 vou repetir 99815298 que ainda você pode ligar sem aquele novezinho que a TIM já incorporou em alguns estados do Nordeste o Hélio Filho está dando consultoria aí na sua casa de informática ele vai lá tira os vídeos do seu computador do seu celular ele é ele te dá aula para você manusear trabalhar navegar na internet 9908 32 polegadas segundo capacete terceiro ventilador quarto aparelho de afiribração quinto um kit higiênico sexto um capacete sétimo ventilador oitavo uma sanduicheira nono uma balança digital décimo um rádio a pilha décimo primeiro prêmio um fortificante Santa Terezinha décimo segundo prêmio uma toalha de banho décimo terceiro prêmio um kit barbear décimo quarto prêmio uma colônia e décimo quinto prêmio um aparelho de DVD na farmácia São José e drogaria São José você tem descontos de 10 a 15% e comprando no cartão de crédito você pode pagar até em 6 vezes sem juros farmácia São José e drogaria São José mais saúde e economia atenção a câmara de dirigentes logísticos de IPU informa que está recebendo currículos para o cargo de secretário ou secretária interessados com idade de a partir de 18 anos favor encaminhar currículos a sede da CDL na avenida doutor Milton Cavalho 550 no centro ao lado da igreja matriz CDL de IPU por um comércio mais forte e unido festival de preços baixos belíssimos eletrônicos TV Panasonic 32 pelegadas 699 reais celular grand prime câmera traseira 8 megapixels câmera frontal 5 megapixels processador quadro de memória de 8 gigabytes 649 reais computador Golden Tech 4 gigabytes 320 HD Celeron 599 reais pendrive 8 gigabytes 15 reais CD apenas 45 centavos DVD 55 centavos produtos com total garantia você só encontra na belíssima eletrônicos são 13 mais 59 o que é que tem na área policial para se dizer acusados de lesão a bala que ocorreu na região serrana em Baixa Larga se apresentaram em Guaraciaba do Norte por isso a gente não tem o teor desse depoimento o que é que eles disseram lá na delegacia lá de Guaraciaba diante da autoridade policial diante do delegado com certeza se apresentaram com o advogado e passaram transmitiram lá sua versão sobre este caso tentativa de estupro em Vázia do Giló tem essa acusação hoje a mãe foi com o garoto uma criança de 11 anos de idade que teria sofrido uma tentativa de estupro só não se consumou de acordo com as informações que foram prestadas da delegacia de polícia civil do município do Ipú porque populares presenciaram viram lá a ação a invertida do acusado e tiraram tomaram o garoto de suas mãos e tentaram até lixar esse acusado então a gente está apurando neste caso a gente inclusive tem até entrevista com a mãe desse garoto de apenas 11 anos de idade fato lamentável mas a gente está tratando ainda como uma acusação a gente tem muito cuidado porque um crime é de hondo a gente não pode aqui já estar condenando já julgando já dizendo que realmente houve é uma acusação que está sendo apurada ali pela polícia civil de nossa cidade não se cita não vira em casa de polícia e um grande abraço a todos tem mais um detalhe eu recebi aqui está no meu facebook vamos lá vou chegar lá nesse rapaz neto Pinto filho do Chico Pinto do Piricegueira você conhece né doutor é mais senhor João Simplício meu sogro 100 anos de idade na próxima segunda feira casado com a mesma esposa tem 14 filhos todos vivos netos e bisnetos parabéns seu João Simplício muita saúde para o senhor Amanda Feitosa Hélio mande um alô para a Magela do Breguedorf seu neto Davi manda valeu Davi Francisco Melo diz fale aí por favor Hélio esse aqui é que eu vou deixar para o final esse aqui é o que o Chico Zé esse Francisco aqui é o que o Chico Zé falou desse assunto e as Miss Santos vontade Hélio manda um alô para a minha avó Dona Chica e minha mãe Ana Maria do Breguedorf elas estão ligadas agora no FD Albert Albert Aragon mandou uma nova poesia para mim obrigado Albert Maria Lúcia Gomes aí a Dona Lúcia um abraço para a senhora não mandou aqui uma uma aplicativa para modernizar ainda mais o zap zap quem está conosco aqui é o Miss Erlange hoje tem a raiar do São João na vaga do Giló Hélio valeu meu amigo Miss Erlange um abraço para você meu irmão agora o Francisco Melo está dizendo o seguinte Chico Zé olha o relato que ele faz aqui Hélio é é mentira sobre o estupro com o menor aqui em Fazer do Giló meu pai não fez isso não os caras que tem é os caras que tentaram lixar meu pai eles queriam era o seu é a seu do seu eles queriam era assaltar eles queriam assaltar meu pai é pegar o dinheiro do meu pai meu pai vinha do cemitério eles saíram dos matos e tentaram agredir meu pai com um pau para roubar o dinheiro e o relógio do meu pai já surge outra acusação Francisco Melo é o nome dele na vaga do Giló já surge outra acusação acusação de uma de uma tentativa de assalto só que o caso de tentativa de estupro também está sendo apurado porque o garoto com a sua mãe esteve na delegacia de polícia civil por isso que a gente trouxe aqui dentro do FD doutor Chagas Pérez até na próxima sexta-feira até na próxima sexta-feira e só lembrando que o pessoal que foi beneficiado com o projeto procura a EMATES uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui eu devo estar me dirigindo agora em julho final de junho julho ao nosso deputado Sérgio Aguiar e Domingos Neto já combinei com Domingos Neto acredito que você veio dar para ir lá com o pessoal que quiser acompanhar nós vamos tentar diminuir a burocracia da outorga d'água no Ceará que na verdade tem grande facilidade para a perfuração de poços mas a outorga d'água é uma burocracia que emperra esse sistema o Banco do Brasil tem dinheiro para isso o Banco do Norte tem dinheiro para isso mas infelizmente uma outorga d'água está demorando em torno de quatro meses então eu vou falar vou falar com o deputado os deputados para nós irmos na COGÉ e ver se a COGÉ pode fazer alguma coisa com para beneficiar os trabalhadores rurais do IPU já que ninguém vai nós vamos aí eu vou convidar todos os pré-candidatos e os vereadores de oposição situação também que quiser se ir é ótimo para nós fazer um trabalho em prol do trabalhador rural do IPU certo? e boa tarde até a próxima semana olha muita gente me pede para me dar um abraço eu quero dizer que todos vocês sintam-se abraçados eu uma vez não discrimino aqui as pessoas porque eu vou esquecer outras são muitas são muitas mesmo sem exagero aí eu devia anotar não anoto mas vocês que me pediram um abraço e pedindo para o Hélio dar um abraço e tal o Chico Zé e todo mundo aqui sintam-se abraçados por nós aqui da Rádio Regional que nós estamos aqui trabalhando em prol de vocês um abraço e até sexta-feira grande abraço grande abraço e até sexta-feira